Olá você, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao seu canal de história. Se está chegando pela primeira vez, se inscreve. E todos vocês que estão me assistindo, deixa o seu joinha para nos ajudar. Ative também o sininho para receber todas as notificações desse canal. Vamos à nossa aula de hoje. Vamos falar sobre a Revolução Industrial. E nós temos como marco inicial da Revolução Industrial a Inglaterra. Foi lá que surgiu essa Revolução, por volta de 1760. Nós chamamos esse evento de Revolução porque ela vai provocar profundas mudanças na maneira de viver, das pessoas se relacionarem umas com as outras e de produzirem também as suas mercadorias. Mas para compreendermos como é que essas mudanças ocorreram, é necessário que a gente conheça como é que essa produção ocorria antes da Revolução. Ela ocorria através da manufatura e do artesanato. No artesanato, por exemplo, a produção era feita pela mesma pessoa. É o sapateiro que vai selecionar o couro, cortar o couro, costurar o couro, elaborar o modelo do sapato. Ou seja, é uma mesma pessoa que vai produzir todo o produto. O artesão é dono da matéria-prima, é dono também das ferramentas que ele utiliza. E o local de trabalho é a sua própria residência. A partir do século XV, nós temos o evento conhecido como as Grandes Navegações. Aquele momento em que as nações europeias começam a navegar através de suas caravelas, conquistando alguns continentes como a América, a África e a Ásia. E eles fazem desses continentes o seu mercado consumidor. Nesses continentes eles vão passar a vender os seus produtos, as suas mercadorias. Com isso, a demanda pela venda dos produtos aumentam. E a fabricação na Europa também vai aumentar, já que eu preciso de ter mais produtos para oferecer ao mercado que está cada vez mais consumindo esses produtos que eu estou fabricando. E foi aí que surgiu a grande ideia de reunir diversos desses artesãos no mesmo local e oferecer-lhes uma remuneração mensal, com o objetivo de aumentar a produtividade. Então nós temos o surgimento, o nascimento do que chamamos de manufatura. Nas manufaturas, o dono das ferramentas, o dono da oficina, eram os negociantes da Europa e não mais aqueles artesãos. Nós teremos um outro acontecimento que vai provocar uma mudança ainda mais significativa. É a criação de máquinas industriais movidas a vapor. Com elas, ocorreram mudanças ainda mais profundas. Cada uma dessas máquinas substituía diversas ferramentas e também realizava o trabalho de várias pessoas ao mesmo tempo. As pessoas foram deixando de trabalhar em casa ou em oficinas e passaram a trabalhar nessas fábricas para um patrão em troca de salário. Essa nova fase de produção recebeu o nome de maquinofatura. Perceba que foi na Inglaterra que surgiram pela primeira vez as primeiras máquinas movidas a vapor. E foi na Inglaterra que surgiram as primeiras fábricas. A pergunta que devemos fazer é, quais foram os fatores que contribuíram para que a Inglaterra fosse pioneira? Os capitais acumulados por meio da pirataria na coxa da Ásia, da África e da América e também do comércio com as colônias e outros países. Esse comércio incluía aí a venda de escravos. Segundo fator, a mão de obra que era farta e barata, uma vez que milhares de camponeses haviam sido obrigados a se mudar para as cidades por causa dos cercamentos, que é um assunto da nossa aula anterior. Basta você clicar aqui que você vai ter acesso a esse assunto. A existência de ricas minas de cavão e de ferro, que era necessário para o funcionamento dessa maquinaria a vapor. A fossa do puritanismo, um assunto que foi abordado também na aula anterior, que condenava o lucro e que pregava uma vida disciplinada e voltada para o trabalho e para a oração. Esse povo se tornou um povo trabalhador e um povo industrial. A revolução gloriosa, também assunto das aulas anteriores, que conferiu estabilidade econômica e política e criou condições para o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as máquinas. Você não pode perder. Por isso, ative o sininho para ser notificado. Deixe o seu joinha. Se não entendeu o assunto, volta, assiste quantas vezes for necessário. Até que você aprenda o conteúdo. E se mesmo assim tiver alguma dúvida, fique à vontade para me fazer perguntas aqui embaixo nos comentários. Beijo no seu coração. Até a próxima aula.